Olá, minha neta, tudo certinho? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço a bendita hidratação de maisena. Eu gravei um pouquinho do passo a passo, de como eu faço e a receitinha, tudo direitinho. Então vamos à receitinha, depois eu falo mais um pouquinho e mostro pra vocês o resultado, tá bom? Vem comigo! Nesse copo eu tenho 100ml de água, eu medi nesse copinho assim, ó, medidor. Aí eu botei 100ml de água e vou dissolver uma colher de sopa de maisena. Ó, uma colher bem cheia. E vou dissolver, até isso aqui ficar bem dissolvidinho, bem diluído, tá? Ok? Agora a gente vai pro fogão. Eu vou jogar aqui nesse canequinho. E agora eu vou mexer, 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 até dar ponto de mingão. Ó, ele vai começar a criar uns negocinhos do lado. Primeira vez que eu fiz eu me apavorei. Falei, pronto, deu tudo errado pra empelotar, mas não, é assim mesmo. Continua mexendo, ó, continua mexendo, ó, já tá vindo, já tá dando ponto. Quando chegar nesse ponto aqui de mingauzinho, ó, você deslegar. Uh, que abriu na lima. Ó, gente, ó. Ó, ponto de mingau. Tem gente que deixa muito duro, na hora de misturar com o creme e os demais ingredientes, fica ruim. Então eu deixo o meu nesse ponto aqui, ó. Como se fosse um creme mesmo de hidratação, tá? E agora a gente vai terminar ali do outro lado. Botei a misturinha nesse vidrinho, nesse negocinho de sobremesa. Misturar agora duas colheres desse creme seda, que era fóssego. Eu tô gostando bastante dessa linha. Ó, com uma colher limpa, tá? Vou pegar aqui. Vou botar uma colher generosa. Da outra vez eu usei duas e sobrou. Então não é legal sobrar, desperdiçar produto. Não é legal. Então, ó. Vou botar uma colherzinha só e vou ver como que fica. Vou botar uma colher de azeite extra virgem. Enfim, vou ver que mais ou menos. Despejar, assim. Ó, que a minha colherzinha tá suja. E vou misturar. Vou misturar também alguns pumpzinhos. Eu nem sei, assim, quanto ao certo. Desse olhinho fruticos. Dois, três. Ops. Quatro. Uns oito pumps. Desse olhinho fruticos. E vou botar algumas gotinhas dessa ampolinha aqui que veio junto com o meu shampoo desamarelador. Ó. Jogo assim. Essa ampolinha. Minha unha tá tensa, tá, gente? Vou fazer ela hoje. Eu vou viajar amanhã. Então eu já quero ir com o cabelinho hidratado, bonitinho, lindo e maravilhoso. Pra não precisar ter trabalho lá de estar hidratando. Vou misturar isso aqui tudo. Quando eu vou fazer uma hidratação, eu não gosto de usar um shampoo perolado, um shampoo hidratante, é... antes da hidratação. Eu gosto de usar aqueles transparentes, que é pra dar aquela limpada mesmo. Deixar bem limpinho. E pra poder abrir a cutícula desse fio, pra poder receber essa hidratação. Então o que que eu fiz? Eu fui, lavei meu cabelo com um shampoozinho transparente. Tirei bastante o excesso de água e vim aplicando. Como que eu fiz? Dividi meu cabelo ao meio, assim mesmo, com a mão, debaixo do chuveiro. E fui aplicando as mechinhas. Peguei aqui, faz aquele movimento assim, né? Pra dar uma esquentada na mecha. E potencializar. E vou jogando pra trás. Outra mechinha, jogo pra trás. Outra mechinha, jogo pra trás. E nesse processo eu já gosto de ir distecendo com os dedos mesmo. Assim, vou distecendo. Pra poder essa hidratação pegar em todos os fios. E também já sair do banho com o cabelo distecido, bem desembaraçado. Depois disso eu enrolo, boto uma piranha assim no alto da cabeça. E boto uma toquinha. Dessa última vez eu nem boto toca. É só ficar esperando. Aí nesse meio tempo, fazer alguma coisa. Dar uma esfoliada na pele. Enfim, eu fico meia hora. Queria até ficar mais tempo, mas dessa vez eu fiquei só meia horinha. E aí o que eu faço depois? Depois eu tiro esse excesso dessa misturinha do cabelo. E depois eu passo um condicionador. Dou pra fechar essa cutícula e selar essa hidratação. E acabou. Não faço mais nada. Eu saio, seco meu cabelo e faço a fitagem. Bom, na hora que você lava, você não sente muito essa indiferença. Depois que seca, o cabelo, eu sinto que ele fica mais definidinho. Meu cabelo não tava com tanta definição. E ele fica com mais brilho. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas o cabelo fica com brilho. E fica, ó, olha o caixinho como que fica definidinho. Eu gostei demais dessa hidratação. Mas meu cabelo é uma coisa. Ele acostuma muito fácil. Da primeira vez que eu fiz, eu gostei bem mais. Ficou muito melhor. Dessa segunda agora, não sei se foi porque eu fiz em um curto espaço de tempo. Três dias. Porque eu gostei tanto e eu quis fazer de novo. Então, acho que o meu cabelo já tá acostumando com a coisa. Então, eu vou passar a fazer uma vez por semana. Ou de 15 em 15 dias. Porque dessa vez, ele já não ficou tão definidinho. As pontas já abriram um pouquinho. Mas mesmo assim, eu gostei bastante e aprovei a hidratação de maisena, tá? Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim. Se inscreve no canal, vai ficar por dentro de todos os vídeos novos. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.